Eu quero ver a má notícia, então se liga, sai da mina, o crime estiga, remove dinheiro, com carinho a estiga Mas compromete, vejo desde um moleque na vila, periferia, correria, você conhece Sujeito homem, não merece colagem, você tá ligado, tem que ser humilde, ninguém resiste Peito de aço, ninguém tem, diga bem, quem não pode, sai voado e tudo bem, pum, pum Sai voado, com Deus abençoado, mais rápido do que eu laço, desgaste Vejo dedo no espaço, é um abraço, tipo marginal alado, sai voado, com Deus abençoado, mais rápido do que eu laço, dos gatos Vejo dedo no espaço, é um abraço, é tipo marginal alado, repressão policial, não, não Repressão policial, não, não, repressão policial, a malandragem promete resistir 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 A malandragem promete resistir